A gente vai receber o Gustavo Pontelo, o Gustavo é psicólogo clínico, mestre em fundamentos teóricos e filosóficos da psicologia pela Universidade Federal de São João del Rey. Ele é integrante também do grupo Caminhos Jungianos. Mas, me corrija, Gustavo, eu acho que a gente se conheceu numa dessas trocas de WhatsApp, de rede social, trocando textos, eu acho, sobre a questão Michael Ford, alguma coisa da clínica da infância, e a partir daí a gente foi estabelecendo uma troca, uma boa parceria. Eu fui acompanhando também mais de perto alguns comentários do Gustavo, alguns apontamentos, e acho que chegou a hora do Gustavo mostrar o seu trabalho para a gente. Acho que é um trabalho inovador, é um trabalho que traz à tona um tema da infância, que não é um tema ainda, digamos assim, inteiramente identificado com a teoria junguiana, com a questão junguiana, mas há uma imensa pesquisa aí, mundo afora, sendo feita sobre essas questões há várias décadas, acho que o Gustavo também vai poder falar disso, mas, fundamentalmente, o nosso desejo hoje aqui é abrir espaço para que um colega nosso, um jovem colega inteligente, promissor, possa colaborar com o Tiaços, trazendo o seu material de trabalho, o seu material de pesquisa. Gustavo, enorme prazer te receber, tá bom? A casa é sua, fica à vontade. Estou até emocionado. Não, o prazer é todo meu. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui. Queria começar agradecendo, né, Marcos, esse espaço, né, pelo convite de estar aqui. Eu, que sou um jovem pesquisador, né, como você disse, acho que admiro isso muito no Tiaços, né, assim, esse lugar de abrir espaço realmente para outras vozes, né, para que a gente possa falar e estar aqui também, né. Então, queria te agradecer demais, agradecer a Luciana também, né, agradecer a Isa, toda a equipe aí do Tiaços, que tem feito um trabalho realmente incrível, né, para a comunidade junguiana brasileira. Então, bom, prazer estar aqui, né, a gente se conheceu, sim, né, por essa questão das redes sociais. E eu, assim, não sei se você sabe, inclusive, mas esse contato foi, assim, essencial para que esse trabalho pudesse se produzir, né, porque eu vou dizer que hoje pudesse se produzir. Estar no Rubicão, né, assim, poder ter essa troca, especialmente estudando e vindo do interior, né, eu acho que é uma coisa que abriu muitas portas, muitos caminhos, trouxe muito material, muita conversa que, enfim, se desdobrou aí no que a gente vai conversar hoje. Você tem razão, o tema da infância, né, é um tema que ainda parece enfrentar certa desconfiança, né, na psicologia analítica, mas o que eu quero mostrar aqui hoje é exatamente porque que isso não tem razão de ser, né, pelo contrário, acho que tem uma contribuição que Jung nos dá que é muito atenta e muito atípica, e é isso que eu pude observar, né, pesquisando e tentando fornecer um outro olhar também para essa questão que fosse um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro da psicologia do desenvolvimento. Então, vou abrir aqui um slide para eu não me perder, mas também porque eu quero mostrar algumas coisas, e aí a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui, se vocês veem... Oi? Me avisa, hein? Sim, Gustavo. Então tá joia. Agora não estou vendo mais vocês. Mas, é... Bom, eu fiz uma pesquisa, né, na UFSCJ, sobre a infância na psicologia analítica, abordando três autores que se dedicaram realmente, historicamente, a esse tema, né, que são o próprio Jung, o Michael Ford e o Eric Neumann. Eu vou tentar focar hoje aqui num recorte, né, sobre isso, assim, mas um recorte bastante Jungiano até, e essa pesquisa, né, assim, era uma pesquisa conceitual, né, então, assim, eu tinha questões quando eu fui produzir uma pesquisa conceitual, né, porque eu queria muito que ela tocasse a realidade, né, então, assim, é... O que eu estou propondo aqui, né, é que a gente justamente retorne, né, ao Jung, que a gente faça um giro, né, pelo nosso corpo teórico aí, para poder voltar à nossa posição atualmente, colocando, na verdade, a nossa cabeça no chão, e não apenas, né, na operação das ideias. Então, observando a materialidade, observando a história, né, para que, assim, né, a gente não fique só nesse estudo conceitual ou abordando conceitos, que é uma coisa que, às vezes, se produz na psicologia analítica, embora a proposta de Jung não fosse, de fato, uma proposta conceitual, né. Então, a proposta aqui é realmente dar uma cambalhota, né, esse giro que coloca a nossa cabeça no chão. Eu considero isso muito importante porque existe, né, uma certa lenda, assim, né, que até hoje continua, né, de que o Jung não contribuiu para a infância, de que os escritos do Jung são resistentes à infância, e eu quero mostrar exatamente por que isso não é verdade. Então, assim, começamos, né, justamente, a partir dessa proposta, né, e dessa importância que eu considerava na pesquisa, é importante que a gente entenda a infância como um dado que não é exatamente natural, mas um dado que se produz socialmente. a infância é algo produzida culturalmente, assim, né, e isso varia muito ao longo da história. E aí, eu acho que é importante a gente pegar justamente como é que a infância aparece, né, assim, a partir da modernidade, que é quando, né, isso vai chegar ali, mais ou menos, para o Jung. Mas a infância, na verdade, né, isso que chega para o Jung, na verdade, surgiu a partir de uma concepção, né, que o Philippe Ries, que é um historiador francês, chama de sentimento de infância. Quer dizer, o que ele diz, né, é que a infância, na Idade Média, simplesmente não existia, assim, muito enquanto categoria. Ou seja, não existia a noção de uma particularidade da criança em relação ao adulto. É claro que existia, assim, o afeto pela criança, é claro que o corpo da criança existia, mas não existia muito essa noção de que ela fosse realmente um ser particular em relação ao adulto. Essa noção, ela começa a aparecer ali no século XIV. O Philippe Ries dá isso em detalhes, mas isso vai se consolidar lá no século XVII, né, quando a gente vai começar a perceber, por exemplo, roupas que distinguem a criança do adulto, né, então roupas infantis de roupas do adulto. Vai começar a ter uma noção, assim, de uma precocidade que se faria ali até os 10 anos de idade, uma noção de ingenuidade, que começou, assim, a provocar nos adultos um sentimento que o Philippe Ries chama de paparicação, né, assim, quer dizer, as crianças passaram, então, a ser meio que crianças bonecas, assim, um pouco de... um ser, assim, que... estava ali um pouco para servir de diversão para os adultos, para serem graciosas, para, enfim, passarem o tempo com os adultos, né, assim, especialmente, claro, as mulheres. E, por isso mesmo, né, começou a haver um incentivo ao apego emocional feminino a essas crianças, né, e começou, então, a se produzir também uma maternidade junto com essa infância. Aí, né, assim, quando não era um objeto de distração, né, o Philippe Ries nos diz, a criança era um instrumento de especulação matrimonial, profissional, destinada a promover um avanço da família na sociedade. Então, essa criança passa a ser a ser olhada, né, como algo que vai ser alguma coisa. E isso passou a ser de interesse ali da família burguesa. Com isso, começa a haver, né, um segundo sentimento de infância que recobre esse primeiro de simplesmente graças, ingenuidade, paparicação. mas um sentimento de interesse, né, por uma moralização e por uma educação das crianças, que eram vistas ali como seres, assim, de esboços de razão. Então, começa-se a haver muita atenção realmente sobre as crianças, que as leva ao centro ali da vida familiar burguesa já no século XVIII, né. Então, a criança passa a ser realmente o núcleo dessa família. E, com isso, ela é coberta, né, por um valor que é emocional e social, né, e que está muito ligado também ali na Europa do século XVIII, XIX, com a preocupação por causa da mortalidade infantil, que era muito grande, muito exponencial no período da Revolução Industrial. No Brasil, também havia essa preocupação, né, com a mortalidade infantil, não pela industrialização, mas pela questão da higiene mesmo, das doenças que a população lusitana trazia com seus hábitos. Então, passou-se, assim, a ter também uma preocupação aqui no Brasil com essa mortalidade infantil, que era muito alarmante, né, por todo mundo. Então, assim, tendo em vista esse contexto, né, assim, passando rápido por ele, mas tendo em vista esse contexto, começa a haver também, assim, uma mobilização científica, então, né, para tratar desse novo ser que passou a ter tanta atenção, né. E aí, por causa da questão da mortalidade, a higiene, né, uma disciplina médica vai, de fato, assim, se preocupar com a criança, e a pediatria, né, que era uma ciência nascente ali no século XVIII e XIX, vai começar a se encarregar, de fato, da criança como especialidade médica encarregada da criança. Dessa união, né, da higiene e da pediatria, surge, então, uma subespecialidade, né, que é a puericultura. E a puericultura, ela se tornou ali necessária porque, devido a essa alta mortalidade, devido a essa preocupação excessiva com a criança que começava a surgir, os médicos sentiam a necessidade, assim, de espalhar conhecimentos, de fato, sobre como proteger a criança dessa mortalidade. E, para fazer isso, eles precisavam adequar a sua linguagem para a população como um todo. Então, os médicos passam a escrever livros, manuais, de como criar o seu filho, como cuidar da sua criança, programas de rádio, né, começam a se inserir, de fato, na mentalidade social a partir dessa preocupação de como criar o seu filho. E, com isso, né, a gente cria uma questão aí porque, a partir disso, saberes tradicionais sobre como criar da criança são substituídos, de fato, pela ciência, né. Então, todo o saber, né, todo o saber que é necessário para criar uma criança não basta mais, né, assim. Precisa ser um saber iluminado cientificamente. E isso fez com que houvesse uma certa colonização da experiência pela ciência, né. E esse é um problema, né, que eu até discuto, que perdura, assim, de certa forma, até hoje, né. Porque a ideia de que existe um saber dado pelo outro sobre como criar o seu filho começou a ficar, assim, natural, né, na nossa mentalidade. E hoje a gente chega até no século XXI com isso se dando, assim, nas mais diversas formas, como perfis em redes sociais, né, que apontam aí maternidades reais, maternidades de educação para a paz, maternidades de todo tipo, né, que prescrevem, de certa forma, não todos, né, mas prescrevem, de certa forma, esse modo como fazer, né. Mas, voltando, né, ali, no século XIX, isso começa, então, a ser uma coisa arraigada. E a psicologia, como uma ciência também tentando se estabelecer ali, começa justamente a entrar nos estudos do desenvolvimento e do desenvolvimento infantil, né. A partir da década, então, de 1880, começam a haver estudos e criar-se laboratórios para discutir o desenvolvimento, né, assim, que, aliás, é uma noção que está muito atrelada à modernidade, como a gente vai ver. Então, começa-se a preocupar justamente com esse aspecto, né, da criança, o desenvolvimento da criança. E o interesse, então, na educação e na psicologia infantil começa a surgir como formas, né, de construir um futuro melhor para a nação. E o que que significa isso, né, assim, na passagem, ali, do século XIX para o século XX, por causa desses eventos, dessa industrialização, da realidade capitalista da época, existia, assim, uma geração que estava profundamente explorada, né, materialmente explorada e que precisava, assim, sonhar, né, vamos dizer assim, com um outro futuro. Então, começa-se a haver movimentos políticos, sociais, para que houvesse uma construção desse futuro da nação e esse futuro estaria nas crianças, né. Então, começa-se a falar tanto sobre isso, começa-se a haver um clima tão generalizado, a criança ocupando cada vez mais um lugar central na família, que há pouco não existia. Isso começa a ser de tal forma que o século XX já nasce conhecido como o século da criança, né. Isso vem até de um livro, né, de uma escritora feminista que propõe justamente, né, que essa questão, né, da maternidade da infância seja levada a sério, então começa-se a ser conhecido dessa maneira, o século da criança. E, beleza, né, estamos falando dessa produção científica e como é que os estudos do Jung entram nessa cena, né, assim, o Jung, ele estuda a infância a partir de duas frentes, assim, né, na verdade, a criança a partir de duas frentes. A criança como imagem, né, uma imagem simbólica, um tema arquetípico, né, da novidade, da promessa, da união de apóstolos, da resolução de conflitos, né, esse tema arquetípico, né, que ele acaba chamando, assim, de arquétipo da criança, mas que ele adverte, né, não se trata apenas de imagem de crianças, né, assim, mas, por exemplo, o ovo primordial, né, também é uma imagem do arquétipo da criança, né, enfim, se trata aí da questão não exatamente estética apenas, mas da tematização, né, arquetípica. Então, ele estudou bastante essa imagem simbólica. Mas antes disso, né, assim, ali no começo do século XX, né, entrando na década de XX, ele começa a estudar o adoecimento infantil, né, ele começa a perceber, na verdade, que o adoecimento infantil se dava como uma resposta ou uma repetição ao adoecimento dos pais na maioria das vezes. Então, as crianças, né, ali, ele começava a ver que os sintomas neuróticos que apareciam nas crianças, geralmente, eles estavam, assim, repetindo aqueles sintomas neuróticos que havia nos pais ou respondendo a eles de alguma forma. e isso, assim, ele começa a ver, né, desde os estudos de associação, né, então, desde muito cedo, mas passando também, né, na década de 10 e de 20 e assim por diante. Então, o Jung, ele observa e produz durante muito tempo sobre isso, né. E essa observação, né, traz, assim, uma posição que ele firma bastante, né, que é o desenvolvimento da criança, né, está ligado, então, não só ao modo como o adulto escolhe educar a criança, né, como era aquela preocupação ali naquele momento, mas ao modo, né, como o adulto escolhe educar a sua própria personalidade, como ele próprio cuida da sua personalidade. Então, ele começa a insistir, né, nessa posição de que se os adultos cuidarem da sua própria personalidade, as crianças também se beneficiarão disso, né, assim. mas ele insiste bastante nessa posição, né, o volume que a gente tem hoje nas obras completas que aborda esse tema são vários textos em que isso se repete, né, assim, e essa, ele considerava, então, que havia, assim, uma atenção demasiada à infância, e essa repetição foi entendida, né, como uma resistência do Jung ao trabalho com crianças, né, assim, foi entendida como uma resistência pessoal do autor, né, como, assim, um medo do inconsciente, até, já li até isso, então, assim, como uma resistência pessoal do Jung a trabalhar com crianças, não, a gente teria trabalhado com adultos. E não foi entendida como uma denúncia social, como eu entendo, né, assim, analisando justamente a materialidade da situação na qual o Jung estava inserido, né, então, assim, que denúncia social é essa, né, assim? O que o Jung está denunciando aí, né, é justamente que quando a criança real é posicionada como um personagem necessário a esse futuro da nação, ela passa a se aproximar justamente da imagem de uma salvadora, né, daquela que trará o novo, daquela que resgatará e trará a novidade, né, assim, então, essa projeção coloca, na verdade, a criança em uma posição na qual não se toma mais a criança e seu sustento, né, assim, como um sujeito pleno e um indivíduo psicológico, mas como um objeto que vai ser a extensão das necessidades daqueles adultos, que vai estar ali para cumprir essas necessidades, né, e isso é uma coisa muito séria, e se percebe quando a gente olha para a história do século XX, por exemplo, eu coloco aí essa imagem, né, que ela está numa cartilha da ditadura Vargas aqui no Brasil, né, e a iconografia revela bastante, né, assim, essa criança aí, né, então, salvando, resgatando a geração passada, né, na imagem dessa mulher que desfalece aí no chão. E ela está aí para justificar, né, essa imagem está aí para justificar justamente a proposta que está escrita aí no texto, né, que é de tornar as escolas, né, uma proposta do governo Vargas de tornar as escolas, encher as escolas de disciplinas cívicas e éticas e transformar a escola primária em fator eficiente de formação do caráter, é o que está escrito aí no texto. Então, assim, começa a saber um projeto, de fato, de trazer a criança para essa posição. E essa posição eu sustento justamente, não toma mais a criança como um indivíduo, né, de fato, mas como alguém que está ali para servir, para estar lidando com essas necessidades. Isso se mostra também, né, justamente quando a gente para para pensar sobre a perspectiva de quando as crianças conquistaram direitos, né, assim. Internacionalmente, né, já existia, assim, alguns países, alguns direitos, mas, de forma, assim, internacional, isso só começou em 1959, quando a ONU fez uma convocação aos países a pensarem a questão. Então, nem era, de fato, um direito, mas era uma convocação a pensar a questão dos direitos da infância. Isso só foi se consolidar, de fato, né, enquanto direitos, em 1989, né, assim, a nível internacional. A nível de Brasil, já existiam dois códigos de menores, um de 1927, um de 79, se não me engano, mas esses dois códigos, eles estavam preocupados, assim, com tirar as crianças das ruas, com, assim, a vadiagem das crianças, né, então, eles estavam preocupados, assim, com a criança enquanto um problema social, e não com a criança enquanto um indivíduo de direito, um sujeito social pleno. Isso só foi acontecendo no Brasil em 1990, né, com o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente tem aí, né, uma história que é muito recente, né, das crianças sendo colocadas nesse lugar e não, de fato, tomadas e entendidas enquanto sujeito. E aí, o Jung diz, né, isso, ressalto isso várias vezes, né, eu tenho minhas dúvidas quanto à real sinceridade desse entusiasmo pedagógico e psicológico tal como se manifesta na nossa época. Fala-se da criança, mas deveria se falar da criança no adulto. No adulto tem uma criança eterna, né, que está sempre em formação e que jamais estará terminada. Em outro momento, né, nos seminários sobre o Zaratustra, ele é ainda mais enfático, né, ele diz, vocês acham que a felicidade é algo a ser atingido no futuro, que vocês não podem atingi-la, mas que seus filhos a terão. Desse modo, vocês enchem sua vida com ambições para o reino que virá e ele nunca vem. Cada geração faz alguma coisa nesse sentido. E assim, quando uma nação inteira estiver se torturando em prol dos filhos, uma herança de miséria é tudo o que será deixado para o futuro, uma espécie de promessa não realizada. E a gente, de fato, vê isso ao longo de todo o século XX, né, um outro exemplo, né, que eu encontrei, assim, em uma discussão no livro da Hannah Arendt, né, ela diz, assim, sobre o processo de desegregação racial nos Estados Unidos, né, depois da lei de segregação, do apartheid racial que aconteceu nos Estados Unidos, a proposta de integrar, né, a sociedade branca e a sociedade negra, por assim dizer, foi decidido, né, que esse processo começaria de todos os lugares possíveis, justamente nas escolas primárias, né, então, assim, Hannah Arendt fala, né, assim, não havia necessidade de muita imaginação para entender que isso sobrecarregaria as crianças com o problema que os adultos por gerações foram incapazes de resolver, né, e é o que a gente vê aí, né, por exemplo, nessa imagem, que é a imagem de Ruby Bridges, uma menina de seis anos que precisava ser escoltada por quatro agentes federais para ir para a escola, né, o tamanho, a hostilidade, o ataque que foi submetido a essas crianças por causa exatamente dessa projeção e dessa situação. Então, com isso, né, assim, o que eu sustento é que a gente vê, né, no nível familiar e social como a objetalização, né, ainda se faz visível no exercício de poder que os adultos fazem dos corpos e da subjetividade das crianças, quando planejam o futuro profissional ou sexual delas, quando as agridem fisicamente, quando as medicam para a sua própria paz de espírito e quando as tratam mal quando elas fazem algo de errado ou quando não são capazes de lhe compreender, né, muitas vezes a gente vê, né, assim, uma criança que quebra alguma coisa, que derrama alguma coisa e é, de fato, agredida, assim, pelos adultos. Então, assim, em muitos casos basta se perguntar esse adulto agiria dessa maneira caso o seu interlocutor fosse outro adulto, né? Então, a gente vê, assim, né, que a noção de criança, ela se constrói não apenas sobre uma menoridade jurídica, que é historicamente importante para a garantia dos direitos dela, mas também em uma menoridade ontológica, né? Então, a criança é vista como um ser menor, né? E essa menoridade, ela revela, né, justamente os resquícios de uma mentalidade cartesiana sobre as crianças, né? Porque elas são permeadas, né, ainda por uma noção, assim, de ainda não, né, de que alguém que só vai ser, de fato, num suposto futuro, né? Ela ainda não é alguma coisa de fato, né, assim, então, onde elas possam, só no futuro é que elas vão se apresentar como sujeitos de razão, como sujeitos de consciência, né, ao contrário desse estado infantil de pouca estruturação da consciência e das faculdades da razão, né? Então, por que que isso é uma mentalidade cartesiana, né, assim, alguns resquícios dela? Essa mentalidade, na verdade, ela estrutura a fantasia moderna, né, assim, é uma fantasia que se arraigou também a psicologia, né, de forma específica de que o sujeito é o sujeito da razão, né, assim, então passa a haver uma divisão subjetiva e objetivo na qual o sujeito é o sujeito da consciência e esse sujeito da razão é o sujeito que possui maioridade e humanidade, né? Como as crianças não são entendidas desse modo, elas também não teriam essa maioridade. Na psicologia analítica, entretanto, né, a gente não parte dessa noção do sujeito, né, assim, o Jung está interessado em uma noção de inconsciente que não é tópica, né, não diz de sujeito, né, assim, não é substancializada e não é exatamente subjetiva também, né, se trata o inconsciente de uma qualidade da experiência que é fonte de criação e anterior à própria subjetividade, né? Então, o que o Jung vai estar interessado, né, é justamente na fantasia como aquilo que faz a ligação, que faz a ponte entre subjetividade e objetividade e entre todos os opostos que se separam pela ação da consciência, né? Então, assim, o Jung vai entender que essa divisão, essa noção de um sujeito é uma noção artificial, criada, né, no seio dessa época. e vai priorizar, então, a observação e a fenomenologia da fantasia, né? Então, a fantasia, ela não tem dois lados, né, ela é um lado só, é uma dimensão só, né, como aí na fita de Moebius, né, é um lado só que a gente vê, mas se a gente acompanha a perspectiva do inseto, parece que a gente tem dois lados, né, que existe sujeito e objeto de formas separadas e divorciadas. No entanto, né, assim, essa perspectiva da fantasia como algo que rege, né, essa relação, na verdade, ultrapassa essa noção do sujeito, né, e a gente vai ter a subjetividade na psicologia analítica como uma construção ordenada a um campo semântico, objetivo e espontâneo, um campo que dá sentido, né, que é o próprio inconsciente. Então, a Ries, né, o Felipe Ries, ele vai localizar esses resquícios em relação à infância também, né, não só no Descartes, mas também no Rousseau, reiterando, né, o fato de que o nosso sentimento contemporâneo da infância caracteriza-se por uma associação da infância ao primitivismo, ao irracionalismo, ao prelogismo, né. E, no entanto, se a gente está partindo da psicologia analítica, né, assim, se entende que a constituição subjetiva não está enraizada na ordem da razão, mas da fantasia. Então, diante da noção de um processo de individuação que se faz na realização da fantasia, né, no indivíduo, a compreensão da criança como um processo, como inacabada, como incompleta, é subvertida, ao entendermos que a criança é um processo não porque infantil, mas porque indivíduo, né. Então, né, a psicologia analítica, ela vai se posicionar diante dos fenômenos da infância a partir de uma outra lógica. E qual a lógica é essa, né? Não é a lógica do desinteresse, né, pela infância, mas de um interesse crítico, né? O Jung, ele vai trazer, então, uma postura que eu chamo de ética, né, assim, ética justamente porque faz uma leitura do seu próprio tempo, do seu próprio etos, da sua própria época, para propor uma orientação, né, assim. E essa ética que o Jung propõe, uma ética para a infância, é a ética da responsabilização do adulto sobre si mesmo. Então, aí onde há uma criança, há também um adulto, né, que é responsável por si mesmo. E isso, né, considero que essa posição ética é, na verdade, muito importante e é o que nos orienta, de fato, em uma clínica com crianças, né? Então, a gente precisa responsabilizar a criança pelo que é dela e o adulto pelo que é dele. E o Jung, então, ele não vai formular a partir dessa posição uma teoria do desenvolvimento infantil, né? Ele não está interessado em uma produção, assim, teórica, né, conceitual, filosófica, ou em trazer uma psicologia do desenvolvimento para a infância, né? Então, ele não está interessado em pensar em termos de fases do desenvolvimento, de sucessões, de fenômenos que estão orientados por essa lógica. Ele vai propor, na verdade, que a criança tem uma disposição germinal polivalente, né? Que a libido pode fluir para diferentes caminhos, que o fenômeno pode aparecer de diferentes formas. E, quando a gente passa a olhar por essa perspectiva, né, para além da psicologia do desenvolvimento, surge, na verdade, uma forma de pensar a infância muito interessante, né? Assim, que não está ligada a um desenvolvimentismo, mas que, ainda assim, fornece chaves importantes para a compreensão da infância. Isso se vê, né, quando a gente volta aos textos do Jung, né? O que eu considero que é algo muito importante, né? Voltar aos textos do Jung e entender, de fato, como ele pensava. Por exemplo, nesse... Existe um capítulo, né, no desenvolvimento da personalidade, o primeiro capítulo, né, sobre os conflitos da alma infantil, que é um texto sobre um caso clínico, né, que ele apresenta num congresso sobre uma criança, a Ana, que é a filha dele, na verdade, né? Esse caso clínico foi apresentado numa universidade dos Estados Unidos, quando, no mesmo congresso em que o Freud apresentou o caso Hans. O Freud apresenta o Hans, ele apresenta o caso Ana, e nesse texto, né, ele propõe ali muita coisa interessante sobre a clínica infantil, de fato, né? Assim, por exemplo, deixando claro aí a sua noção, né, para além do desenvolvimentismo, né? Ele diz assim, quando a Ana, né, quando a Ana está ali, no caso, apresentando certas fantasias e tentativas poéticas, assim, que o Jung diz que é típico da gente encontrar na adolescência, ele diz assim, a primeira vista poderia parecer paradoxal pretender assemelhar a psicologia de uma criança de quatro anos à adolescência. O parentesco, porém, não depende da idade, mas do modo de atuar. Então, assim, o Jung não está interessado em estabelecer idades e fases, né, que orientem a nossa percepção da criança, mas está interessado no fenômeno, na fantasia que surge ali, no modo de atuar, né? Então, pouco importa se a gente chama isso, esse modo de atuar, de um modo adolescente ou não, né? Assim, o que interessa ali, de fato, é a fantasia. Então, ele diz, né, tenhamos cuidado de não considerar a alma como um sistema rígido, né, imutável, mas como algo que vai acontecendo, algo de móvel e fluente que se altera como as imagens de um caleidoscópio, né? Assim, então, uma coisa que vai acontecendo. Essa posição, né, de entender a criança, então, nesse lugar, com fenômenos legítimos, né, assim, alguém que traz sua fantasia de forma legítima, mas que o adulto precisa se responsabilizar sobre si para poder olhar para a criança, inclusive, né, assim, para que a trave no seu olho não projete sobre essa infância, essa é uma posição que eu considero que é ética. E a gente vai ter também, né, outras posições éticas na psicologia analítica, né, assim, especialmente a partir do Michael Forda, que vai, assim, se interessar pela infância, né, numa época ali em que existia uma resistência ainda maior, né, sobre isso, e o Forda, né, ele vai tentar trazer justamente a noção de individuação para a infância. Ele faz isso a partir de fenômenos, né, então, a partir de fantasias, a partir de produções das crianças que indicam processos correspondentes com aquilo que a psicologia analítica entende com a individuação, mas ele também utiliza a noção de individuação, né, como uma noção ampla, né, e não só o processo da segunda metade da vida, né, que geralmente se entendia ali. Então, ele usa a individuação como uma noção ampla e com o tempo vai ficando cada vez mais claro na obra de Forda, né, assim, que o que ele está propondo com isso é uma ética, né, assim. Então, ele renomeia o livro dele que chamava A Vida da Infância para a criança como um indivíduo. E eu entendo que é justamente essa a ética que o Michael Forda propõe, se enxergar a criança como um indivíduo, algo que, a partir da leitura dos textos do Jung, ficou mal compreendido, né, assim, as pessoas começaram a depreender que não, que criança não era de fato um indivíduo, que era uma formação, ou que a gente, que o indivíduo mesmo era o adulto com o qual a gente tinha que se preocupar. Então, ele vai trazer justamente essa posição, né, ele traz esse giro na noção de individuação como uma ética para a infância, entender a criança como um indivíduo desde o princípio. E esse uso, né, da noção de individuação na infância ampliou também na psicologia analítica o debate em relação à possibilidade de uma análise de crianças que superasse um trabalho relativamente pedagógico, né, que era evidenciado ali nas primeiras décadas de análise infantil com a Ana Freud, mas que ainda era perceptível, né, em obras como a de Francis Wicks, né, assim, tinha um certo que pedagógico, né, um certo que adaptacionista, e a noção de individuação trazida para a infância, ele amplia esse debate para de fato se produzir uma análise de crianças, né. Uma segunda ética, né, que eu considero importante trazer, né, a partir dos estudos desses autores, é que a gente possa compreender, né, que além de o adulto precisar ser responsabilizado para poder lidar com a criança e com a infância, para além de a criança precisar ser vista como um indivíduo e com alguém que se individua, como alguém que se individua, também a cultura precisa ser foco do olhar do analista, precisa estar no foco da ética dos analistas. Essa é uma posição que eu considero importante, que eu, propus, assim, de certo modo, mas eu destaco isso justamente a partir dos escritos de Neumann, que eu considero que seja onde a gente vê, assim, de forma mais evidente uma preocupação com a cultura enquanto estrutura social. Quer dizer, o Ford e a Jung têm uma preocupação com a cultura, né, trazem esse ponto inúmeras vezes, falando sobre o ambiente onde a criança está inserida, né, mas a noção de ambiente, né, que principalmente o Fordham traz, ela tem um quê, assim, né, que diz do ambiente como a mãe, como a escola, como a família, como a cidade, como espaços afetivos que interferem na relação e no desenvolvimento da criança. Mas essa noção de ambiente, eu entendo que ela não enfatiza de fato a cultura enquanto produtora dessas subjetividades, produtora dessas infâncias enquanto estrutural, né, assim, algo que está para além do ambiente de fato. E o Neumann é um autor que eu considero que traz mais essa preocupação, né, ele vai dizer que a criança humana é por natureza não apenas um ser psicobiológico, mas desde o início um ser social condicionado pela cultura. Então tem várias passagens, né, o Neumann que traz essa preocupação com o cânone cultural enquanto algo a ser observado pelos analistas, e eu faço questão de destacar isso, né, porque ele traz, abre a porta para discussões muito atuais, né, por exemplo, no livro A Criança, né, onde ele trabalha essa questão do desenvolvimento, ele diz, assim, que é fundamental que a gente observe a situação das mães diante da sociedade e da cultura patriarcal, porque enquanto mulheres essa posição se reflete na forma como produzimos a infância na nossa cultura. então isso abre uma perspectiva, né, que de fato traz outros debates, né, traz uma visão que eu considero que seja de fato ética para analisar a infância e como as próprias crianças produzem cultura e culturas da própria infância, né. Então, considero que essas posições na verdade sejam formas da psicologia analítica se colocar no campo dos debates sobre a infância, né. Então, apesar da gente ter essa noção, né, de que de fato não há uma teoria analítica sobre a infância ou que não há, assim, um saber analítico produzido sobre a infância, considero que essas posições trazem chaves muito importantes e são posições éticas para o analista ao lidar com a infância, né. Bom, acho que a gente pode ir conversando, né, mas aí se tiverem perguntas, questões, estou recortando um pouco da pesquisa, mas convido também a ler todas as referências que eu coloquei aqui estão lá na pesquisa, né, que se chama Infância na Psicologia Analítica, Fantasias e Perspectivas sobre o Desenvolvimento da Personalidade. Muito obrigado, né, e vamos conversando aí mais. Legal, Gustavo. Bom, várias questões aqui para a gente poder discutir, seguindo o protocolo do Tiassos, quem quiser fazer perguntas, coloca o nome no chat, eu chamo e as pessoas fazem, tá? Gustavo, vamos lá, vou começar contigo. Dentro da pesquisa que você fez, você trouxe coisas muito interessantes para uma questão da ética, né, praticamente me interessa muito. Mas eu queria te colocar a seguinte questão. Você acha que é localizável no texto junguiano um momento aonde a criança, ela se torna, vou usar uma expressão aqui de um outro analista junguiano, se torna um sujeito da individuação? Quer dizer, um momento aonde ela passa a ser pensada, porque muitas vezes um texto junguiano a criança é a projeção da sombra dos pais, encarna um sintoma parental, mas quando a criança, me pergunto o que eu te faço, quando você acha que ela se torna, e acho que aí a obra do Ford não é fundamental, né, quando ela se torna um próprio sujeito, um próprio indivíduo, um sujeito possuidor, entre aspas, de uma de uma individuação própria a si mesma. Você acha que é possível localizar isso em algum momento na obra do Jung? Acho, e acho que é a todo momento, assim, na verdade. Eu acho que depende do nosso olhar, de como a gente lê o Jung. Por isso que eu considero tão importante, na verdade, ter essa perspectiva histórica e contextual da obra de Jung. Eu propus isso justamente porque eu considero que com essas ferramentas, entendendo a produção da infância e como isso chegou ao século XX, como isso era percebido pelo Jung, entendendo isso, a gente pode olhar o texto junguiano de uma outra maneira e aí você vai ler isso lá. Porque lendo, eu digo isso porque eu li o texto antes de compreender essa história e depois. E antes era uma leitura que trazia, assim, até uma certa indignação, porque ele fala coisas do tipo a criança enquanto um indivíduo ainda nem existe, algo assim, posso estar enganado na literalidade da sentença, mas a criança propriamente dita, se não me engano é isso, ainda nem existe antes da puberdade. Então, isso causa uma indignação, como assim, né? Mas ao entender isso, a gente começa dar destaque e perceber outras frases. Nesse mesmo texto em que ele fala essa frase, por exemplo, ele diz que os pais não percebem que a criança é, desde o princípio, um indivíduo novo em relação a eles e que deve ser tratada dessa maneira. Então, assim, no mesmo texto, o Jung diz essas duas frases. Então, se a gente não enxerga, né, assim, exatamente o contexto com o qual ele está dizendo, com o qual ele está falando, para quem ele está dizendo isso, porque esses textos que a gente tem sobre a infância de Jung são textos proferidos em palestras para médicos, psicanalistas, educadores, pessoas que estavam justamente envolvidos com essa, com esse furor pedagógico e curandes, né, em relação à infância. Então, quando a gente passa a entender esse contexto, você vê no texto do Jungiano que, de fato, a noção da criança como um indivíduo está ali, né, assim, está ali e é essa a posição que ele está defendendo quando propõe que olhemos para os adultos sobre as questões que eles estão projetando sobre a infância, né. Então, assim, é uma outra posição simplesmente, né, não é um desinteresse em relação à infância, mas um interesse crítico, né, assim, um interesse que se coloca a serviço da criança de uma outra maneira, né, então, ele vai falar disso, ele não, a própria Von Franz também fala, assim, sobre casos que ela atendeu de, do processo de individuação na infância, né, assim, do processo de individuação como Jung entendia, né, assim, na infância, crianças que precisaram passar por aquilo para seguir as suas vidas, então, assim, é uma noção que está ali, eu entendo que ela está ali de fato o tempo todo e quando a gente volta para o texto Jungiano, de fato, assim, se colocando naquele contexto, entendendo, entendendo a materialidade da situação da infância, a gente consegue perceber isso ali, sim. Agora, esse detalhe que você está trazendo, né, do texto do Jung como endereçado, né, a uma cultura pedagógica, faz toda a diferença, né, faz toda a diferença. Se a gente não tem essa informação de como a criança era pensada no final do século XX, início do século XX, você perde completamente essa perspectiva. Fundamental, ótimo, ótimo. Eu acho que também é fundamental e é uma coisa que eu não tinha lido e visto, né, assim, eu acho que para a gente entender, né, qualquer assunto, a gente precisa olhar para a história dela, né, para a história desse assunto. Então, é uma posição que eu considero que às vezes falta mesmo, né, no olhar analítico e que propõe que de fato seja assim, né, para que a gente consiga olhar de outro jeito, voltar aos textos de outro jeito, né. Legal. Obrigado, Gustavo. Lu, contigo. Antes de fazer a minha pergunta, Gustavo, super obrigada pela sua presença, querido, um prazer enorme ter você aqui. Antes de fazer a minha pergunta, não é essa a minha pergunta, mas só continuando o que você estava falando, você acha que a gente pode chamar isso de complexo cultural? Isso o quê? Isso, o jeito que os adultos se projetam nas crianças, essa formação histórica, essa contextualização histórica que você está colocando? Eu acho que sim, né, assim, eu tenho começado a ler sobre complexos culturais, né, e essa questão que é mais recente, né, na psicologia analítica, mas não vejo por que não, né, acredito que seja de fato a forma como a gente produz a infância, a forma como a gente olha para a infância, isso diz de como são os nossos complexos mesmo, né, assim, isso é uma posição cultural, em outras culturas é um olhar completamente diferente, né, assim, que não se trata inclusive pela noção de desenvolvimento, por exemplo, né, na pesquisa também eu falo um pouco disso, sobre como a noção de desenvolvimento é uma forma de olhar para a infância construída na modernidade ocidental e, portanto, diz de certa produção que fazemos da infância ao lidar com a criança, mas partindo de um outro olhar, e eu entendo que o Jung nem parte do olhar do desenvolvimento de fato, você tem outras infâncias, né, assim, acho que tem até uma uma questão, né, assim, que parte disso, que até o Ailton Krenak fala muito sobre como ele não vê essa questão, né, como um desenvolvimento, mas como um envolvimento, né, assim, no reino do encantado, né, então, eu proponho um pouco também que seja esse o caminho, assim, de enxergar a situação, que a gente possa sair, né, da produção, moderna e colonialista, né, exploratória sobre a infância para poder chegar num outro lugar que não esteja ancorado, de fato, nessa noção de desenvolvimento, né, propriamente dita. Então, eu acho que sim, acho que é um complexo cultural, pode-se dizer assim, né, como, ou, muitos complexos culturais, talvez, né, a depender das culturas nas quais essas crianças estão inseridas. Então, a minha pergunta. eu adorei o jeito que você falou como o Jung via infância, não com desinteresse, mas como uma denúncia social, né, e eu fiquei me perguntando enquanto você falava, será que é isso mesmo? Será que ele não estava só dizendo que era uma simbiose do inconsciente do adulto para o inconsciente da criança, então, que não tinha que trabalhar o inconsciente da criança, mas você citou duas, 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 três, que demonstraram muito bem, exemplificaram muito bem. E aí, eu fiquei pensando, se partindo, então, desta denúncia social, não faria sentido continuar com o Jung de que, para que, que o mais importante seria tratar, trabalhar o contexto social, trabalhar as escolas e trabalhar os pais, né, que sentido faz, então, a clínica exclusivamente da criança, entende? Entendo, e acho que é uma ótima pergunta, porque, bom, assim, bom você ter citado, né, os trechos, até para eu convidar, né, a encontrar outros trechos também no texto completo, né, assim, eu sei que aqui é mais corrido, mas, aí a gente pode ver, realmente, essa noção de uma denúncia por completo ali, né, no trabalho inteiro, mas, considero que essa pergunta é muito importante, porque, por que, então, né, de fato, analisar crianças, né? E aí, eu acho que é importante ter essa noção de que a gente precisa se posicionar de forma ética, né? Eu entendo que isso que o Jung propõe é uma posição ética, ela fornece uma orientação para um costume, né, assim, para uma forma de enxergar, uma forma social de lidar com a questão, mas, considero também que não seja a única ética importante, né, assim, então, quer dizer, é necessário ter isso em mente ao se lidar com uma criança, o olhar para as nossas próprias questões. O Jung, ele tinha uma noção, de fato, você tem razão, assim, que é, só fazendo uma digressão aqui agora, né, assim, mas, até ali no começo do século XX, tinham dois jeitos de conceber a infância, mais ou menos, assim, duas tradições, uma que é a tradição protestante, se não me engano, o Neil Postman, um autor que estuda a infância também, acho que chama assim, essa tradição é aquela que, assim, para educar uma criança, você tem que acrescentar estímulos, você tem que educar, trazer informações, você tem que acrescentar estímulos, de fato, né, assim, então, isso vai ser base de uma série de métodos educacionais, por exemplo, né, assim, como os tradicionais que a gente tem hoje, a escola é um pouco vindo dessa tradição, mas você tem uma segunda tradição, que acho que ele chama de romântica, que é, assim, uma tradição em que não se trata de acrescentar estímulos para formar uma criança, mas retirar aqueles estímulos negativos que atrapalham o desenvolvimento da criança, o que seria um curso natural, então, é como se fosse uma planta, assim, né, ela cresceria e a gente precisa, na verdade, é tirar as condições ruins do caminho, assim. O Jung, né, ele tem uma visão um pouco, se é que pode dizer, assim, mais próxima dessa tradição, a tradição de não atrapalhar o caminho do desenvolvimento, então, para ele, né, assim, se a gente lida com a nossa posição enquanto adultos, se a gente lida com as nossas questões que estão sendo projetadas, se a gente lida com a nossa produção da infância, a gente está deixando de atrapalhar a criança em seu caminho natural, então, assim, em sua própria construção, em seu próprio caminho, eu acho que essa é uma posição bastante interessante porque aponta para aquilo que a criança de fato quer ser, e que ela pode ser, e que ela se desenvolve para ser. Então, assim, a questão que você põe, né, e voltando à questão, né, de por que analisar as crianças, eu acho que é por que não, né, assim, por que não analisar as crianças, né, por que não oferecer uma escuta se a gente entende que as crianças são indivíduos, né, assim, por que não fazer isso? Então, eu acho que isso, e aí, essa é uma segunda ética, né, assim, que é entender justamente a criança nesse lugar de um indivíduo, né, de alguém que pode, então, fazer um uso do espaço analítico, ou dessa escuta, ou desse lugar onde ela pode colocar as suas fantasias com o outro, ela pode fazer um uso disso. Mas ainda tem uma terceira questão que eu considero complemento a isso, né, assim, que é o fato de que as crianças estão sendo atravessadas por tudo que nós, adultos, estamos sendo atravessados. Então, essa é uma terceira posição ética, pra mim, né, assim, que é, a gente precisa olhar pra nossa cultura, né, assim, e pro que a gente produz nela, e pras questões que a gente está fazendo, como algo que também chega à infância, né, então, assim, só poderemos lidar com isso enquanto adultos, né, assim, ou só é válido, então, lidar com isso enquanto adultos, né, por que que crianças não podem lidar com isso, né, assim, claro, da maneira delas, e aí, uma ressalva importante, né, o Jung diz, nesse texto, por exemplo, no caso Ana, né, que a medida do trabalho da criança, com a criança, é a justa medida daquilo que ela dá conta de fazer na sua própria fantasia. Então, pra você ver que o Jung tem uma direção de trabalho com crianças, né, assim, então, tem uma direção ali. E, então, assim, quando a gente fala dessa questão, dessa ética, que é olhar para a cultura, que é olhar para a produção da infância, que é para olhar para as questões que atingem também as mães, as famílias, a própria noção de família, enfim, quando a gente fala sobre essa ética, essa é uma ética para o olhar do analista, não é uma ética a ser colocada por sobre as crianças. As crianças não têm que lidar com o peso de consertar a nossa cultura, né, assim, elas vão ser atravessadas por ela independente da gente querer ou não, né, então, a gente precisa lidar com isso, né, então, até essa questão, né, eu trouxe essa imagem da Ruby Bridges, né, que dessegregou a escola, né, ali nos Estados Unidos, um modo de olhar, por exemplo, é dizer assim, não, os adultos, então, é que tinham que ter lidado com isso, né, e é, de fato, é isso, né, os adultos é que tinham que ter lidado com o problema do racismo daquela, de outra maneira, mas, ao pensar apenas desse jeito, a gente ignora que aquelas crianças já estavam sendo atravessadas pelo problema do racismo, elas já estavam, então, por que que, é, nada pode ser feito ali, né, assim, é, então, isso precisa atravessar o nosso olhar para que a gente olhe para isso, como essa criança está sendo atravessada por isso, e que culturas ela produz a partir disso, porque as crianças produzem a partir disso, né, na sociologia da infância vai ter um, esse conceito, né, que é a cultura de infância, que eu até cito de passagem, justamente para pensar na pura universalidade dos desenvolvimentos, né, assim, ou seja, crianças de lugares diferentes, lidando com questões diferentes, produzem coisas diferentes, fazem coisas diferentes com a fantasia, e a gente precisa estar com isso no olhar para entender essa fantasia, a visão de um sobre a infância é uma visão fenomenológica, não é uma visão desenvolvimentista, a criança vai trazer o fenômeno, a gente precisa ter, estar equipado para olhá-lo com ética, inclusive, nessa, então, acho que é por isso que uma análise de crianças é possível e desejável também, nesse sentido, não a qualquer custo, não no lugar do próprio adulto, mas também, né? Ótimo, você responde? Ótimo, obrigada, Gustavo. Valeu, Lu. Camila, contigo, por favor, Camila. Boa tarde, gente, boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Também quero te agradecer por trazer aí com a gente e compartilhar os seus estudos e ajudar a gente a pensar um pouco melhor essa questão da infância, da psicologia analítica, né? Eu tenho uma pergunta e eu acho que um comentário, né? A pergunta, eu vou encarnar aqui o estilo quintais de ser, ela é uma pergunta muito mais voltada para uma questão pessoal, né? Então, é um interesse, uma curiosidade, na verdade, de saber de onde surgiu o seu interesse pelo tema, né? Justamente pela questão de ter um imaginário, né? na psicologia analítica da infância como uma sombra, né? Nos estudos, assim, de uma psicologia analítica mais com base no Jung, né? Então, uma curiosidade de onde surgiu o seu interesse, assim, dedicação pelo tema. E o comentário é que me chamou bastante atenção, na verdade, você fugir desse lugar, que é você não trazer a figura da criança, a imagem da criança ou da infância colada com a figura do Puer, né? Isso me chamou bastante atenção você nem passar por esse lugar, assim. Então, é mais um comentário. É, acho que é isso. Obrigado, viu, Camila, pela sua pergunta. Eu acho que, assim, né? De onde vem o meu interesse pela infância? Eu acho que para qualquer pessoa que você perguntasse isso, a resposta começa com da minha própria infância, né? Assim, acho que é difícil que não parta daí, né? É difícil que a gente não olhe para si mesmo, né? Ao trabalhar um pouco essas questões. Então, é... Mas é mais do que isso, assim, eu acho que isso tem a ver também, né? Com o trabalho, né? Que eu tive com crianças durante a minha formação mesmo, né? Se atendendo crianças, eu atendi pela psicanálise, porque não tinha, né? Atendimento de Crianças em Psicologia Analítica, assim. Então, eu fui me questionando, né? Tá, mas onde que está isso? Tentando estudar, eu entendi que estava estranho ainda. Esse campo, principalmente no Brasil, não chegava muito. Então, eu ia em congresso de Psicologia Analítica, eu não via nada sobre infância, né? É... Por exemplo, a gente já tem, talvez, dois anos de tiasos, né? Assim, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o primeiro tiaso especificamente sobre esse tema, a infância, né? Ou algo assim. Então, assim, é uma coisa que a gente não vê tanto, assim, né? Não é um interesse que está tão movimentado no Brasil, né? Em termos de produção sobre isso. É... Então, assim, eu sentia falta, na verdade. Eu queria atender crianças e eu tinha que estudar, né? Então, eu tinha que entender como que isso funcionaria. Então, vem um pouco daí. mas eu acho que, assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com Robert Romanischen, que escreveu aquele livro sobre o pesquisador ferido, e ele falava, assim, que pela dedicatória de cada livro, de cada estudo, a gente sabe muito da ferida do pesquisador, né? Assim, dos motivos daquela pesquisa. Eu, a minha dedicatória foi, eu dedico esse estudo a todas as pessoas que não são ouvidas por serem crianças. Então, eu acho que isso responde um pouco a sua pergunta de onde vem o meu interesse, Acredito que precisamos ouvi-los, né? e, na nossa, na minha própria infância, atravessada por questões culturais, atravessada por questões de individuação, e isso foi uma questão, né? Também. Então, vem honestamente daí, né? Também, assim, mas trazendo muito a partir do meu próprio trabalho, da minha própria curiosidade sobre esse tema que não estava tão, assim, visível para mim. Ah, uma outra coisa sobre a questão do Puer que você tinha falado também, acabei de me lembrar. Eu acho que, assim, de fato, né? Essa coisa do Puer, ela vem, eu entendo que ela está num outro lugar, na verdade, assim, né? Ela fala sobre uma imagem, assim, de juventude, né? E tudo, mas eu não sei se ela, o quanto ela diz sobre a criança, né? De fato, assim, ou, enfim, eu até vi coisas sobre isso, assim, estudando, mas eu não senti, assim, que, para o que eu estava propondo, que era a gente olhar para isso a partir de questões mais materiais, né? Mais, assim, ligadas aos contextos e que pudesse servir esse meu estudo de base, né? Para outros estudos também, eu não queria que isso ficasse tanto, assim, no nível de uma questão conceitual ou de falar de Puer como se isso dissesse alguma coisa, assim, só por dizer, então, assim, não foi algo que apareceu tanto nos meus estudos, mas quando apareceu também foi num outro lugar, foi nesse lugar um pouco da juventude no adulto, né? Não foi tanto, assim, sobre a infância, então, acabou que ficou meio de fora mesmo por isso, assim, mas está aí uma questão para se pesquisar, né? Se é que tem algo a ver, quem sabe um dia, né? A gente pesquise mais. Obrigado, Camila. Thelma, você fez uma pergunta, você quer lê-la? Thelma? Gustavo, vou ler aqui, se você puder ler junto. A possibilidade... É isso mesmo, pode ler. Você quer falar, Thelma, por favor? Não, você pode falar para mim, por favor? É uma parte de uma pergunta comentário, na verdade. Há possibilidades criativas e denunciatórias das crianças nascerem longe da árvore de não retransmitirem as inconsciências e doenças emocionais de seus pais e da cultura? Possibilidades criativas e denunciatórias das crianças nascerem longe da árvore? Claro, eu acho que sim, acho que... Os dois, criativas e denunciatórias, acho que a gente precisa ver o que essas crianças produzem, as crianças que nascem longe da árvore. e eu acho que essa frase sua até me lembrou um trecho também do Neumann que tem muito a ver com isso que eu estou colocando aqui, que é sobre também essa ética de olhar a nossa cultura também e a produção da infância, que é assim, ele fala muito assim sobre como quando uma cultura é muito rígida, muito unilateral, o quanto isso mutila as possibilidades criativas nas crianças. E aí, no trecho lá, ele fala que isso, que o automorfismo da criança, ou seja, uma noção muito próxima de individuação, de se tornar um pouco esse mesmo, que esse automorfismo ficaria mutilado por causa disso, quando há demandas muito duras, muito unilaterais sobre as crianças. Então, isso cortaria essa criatividade. E o Neumann diz que isso significa uma perda não só para a criança, mas também para a cultura como um todo, que deixa de se beneficiar das possibilidades criativas que estão sendo mortas ali. Então, eu acho que, de fato, existem possibilidades exatamente criativas e exatamente denunciantes de como uma cultura opera justamente nessas crianças que nasceram longe da árvore, justamente nessas crianças que conseguiram de algum modo assim, deblar essa mutilação ou essa padronização de algum modo que algumas gerações tentam transmitir para as outras. Então, eu entendo que é justamente nessas crianças que tem possibilidades criativas para nós enquanto cultura também. É sobre poder aceitar essa individualidade e essa novidade como algo que enriquece, que torna múltiplas as fantasias de uma cultura. Obrigado, Thelma. Paula, Paula, Paula deu uma saídinha. Cláudia, vamos contigo? Cláudia Bastos. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Gustavo, pela palestra, muito boa. Na verdade, tem duas perguntas. Uma, eu queria saber se você concentrou seus estudos sempre exatamente sobre a infância ou se também ampliou para a adolescência e se tem, se sim, se você vê muita diferença, o que você encontrou aí de, você teria para comentar com a gente. E uma outra pergunta mais complexa, vou tentar me expressar aqui. Pensando nesse ponto de que a cultura, como produtora de subjetividade, que eu também acredito muito, eu fico pensando, eu lembro também de uma passagem lá do Jung em que ele fala que a gente, a nossa sociedade, que na verdade a dele já era de outros tempos, não educa a gente para olhar para a segunda metade da vida, porque ele ainda dividia um pouco assim, para esse olhar para dentro, que a gente é muito educado para se adaptar ao mundo, mas é muito pouco educado para se olhar, e é uma coisa que eu vejo muito aqui, no meu convívio com criança, com adolescente, e eu fico pensando enquanto na nossa época, com toda essa aceleração que a gente está vivendo digital e de excesso de estímulos e tal, isso pode se tornar ainda mais crítico. e aí eu fico pensando também sobre a clínica, a clínica individual ser uma coisa tão restrita, a gente sabe que é uma coisa muito pouco acessível, um âmbito maior, se você já chegou a pensar em algum, alguma forma de ampliar isso, de talvez uma solução mais criativa como analista, como analista junguiano, de tentar atuar um pouco mais nessa cultura para a gente ter uma atuação mais larga, mais ampla. Não sei, eu penso muito no trabalho em escolas, das escolas se abrirem um pouco para a importância desse olhar para dentro também, e não só para a adaptação ao mundo externo e injetar conhecimento e tudo mais. Obrigado, viu, Cláudia, pela sua pergunta, pela sua atenção. Mais uma vez, acho que as respostas também estão dadas pelo nosso campo, infelizmente. Primeiro que esse ideal de individuação como algo exclusivo da segunda metade da vida, acho que a gente sabe que não é bem assim, são processos, tipos de relações com o inconsciente e que andam lado a lado, adaptação, individuação. Mas você apontou uma coisa interessante, que é assim, como isso tem se dado agora de uma forma muito acelerada. E essa aceleração... Espera aí, eu estou me ouvindo, acho que o Marcos... Está ouvindo. Está. Essa aceleração, na verdade, acontece, também percebo isso, e eu lembrei muito de uma fala que a Ana Maria Gaurão Rios, que foi... Está aqui, está aqui. Aí, Ana. Ela foi da minha banca, tenho super a agradecer a Ana, ela lembrei de uma coisa que ela falou, que ela estava se questionando como que as crianças hoje não pensam muito na experiência da morte. Comentando das lembranças dela, que algum tempo atrás as crianças tinham aquela coisa um pouco de o peixinho morto, o passarinho morto, e lidando com essa questão, então, uma coisa que as provocavam. E hoje isso desapareceu um pouco. Então, eu entendo que tem muito a ver com o que você está falando. Uma aceleração que, na verdade, periga realmente com que essas questões de olhar para dentro, de olhar para processos que surgem, pensando dentro, na verdade, como algo que também está fora, olhar para esses processos da fantasia que surgem, que não se tem tempo para isso. Então, eu acho que você tem razão, isso é um ponto muito delicado hoje na clínica com crianças. E aí, entendo também, que eu considero muito importante o que você diz sobre produzir soluções que não sejam exatamente no 1 a 1 da clínica, que a gente possa olhar isso de uma forma mais ampla sobre a nossa produção da infância enquanto cultura, mas eu considero, e sou muito junguiano nesse sentido, de realmente separar essas duas coisas. ou seja, para a gente lidar com a nossa produção da infância e como a gente lida com isso na cultura, está aí o ativismo, está aí a gente fazer com as questões que são do nosso tempo, de algum modo. só que, então, assim, a criança vai lidar com isso de uma outra maneira, né, assim, a partir da sua própria fantasia, da própria fantasia do tempo que ela traz, e isso varia de lugar para lugar, né, assim, de contexto para contexto. Então, acho que as soluções são muito, tem que ser muito individualizadas, né, assim, tem que ser a partir dos fenômenos que estão sendo trazidos por cada contexto, né, assim, Eu acho que uma coisa é a gente cuidar da nossa cultura, né, cuidar da nossa, das nossas questões, né, enquanto cultura, para que isso chegue à infância de uma forma mais saudável, né, com certeza, e aí pelas escolas ou por outras formas, com certeza, mas, eu acho que é importante ter esse olhar de como aquelas crianças estão lidando com aquelas questões, né, assim, e talvez trazer um olhar a partir daí, né, eu acho que também as saídas coletivas são super válidas, né, assim, então, não acho que a escola seja de um único jeito, né, de fazer isso, mas é um espaço super possível, mas considero que precisa ser assim, né, a partir de contextos específicos, porque senão a gente trata, né, de uma infância, qual a infância que a gente trata, né, assim, de uma infância abstrata, de um desenvolvimento, né, assim, é isso que é o foco, então, do interesse, né, acho que o que você está apontando vai em outra direção, que é a gente tratar sobre aquilo que aparece como fenômeno ali, mas tendo em vista, e essa acho que é a minha proposta, tendo no nosso olhar lentes que sejam éticas, né, assim, lentes que tratam isso de uma outra maneira, então, acho que se essa saída é coletiva, é individual, acho que as duas coisas de formas diferentes, mas acho que é um ponto importante, aí eu falei essa questão do ativismo, né, mas, assim, eu acho que é até um ponto importante, o ativismo nos influencia também a olhar para essa coisa de outro modo, e eu estou falando isso porque quem diz, na verdade, foi o Shihomem, que é um autor que também estudou, tem um livro sobre a infância, e ele fala sobre a influência do ativismo de direitos de crianças na teoria do Fordham, né, então ele propõe ali que justamente o ativismo, né, dos direitos das crianças, as mães, o feminismo, assim, isso tudo traz aí uma influência na forma como o Fordham lida com a questão, né, e como ele produz sobre a questão, e o que ele nos lega é justamente uma perspectiva útil, né, assim, sobre isso, uma perspectiva que permite um trabalho prático com essas crianças, acho que a gente tem que fazer as nossas perspectivas com isso também, a partir das questões nossas de hoje, né, de como a gente é influenciado para a nossa volta hoje, e aí a gente produzir as nossas saídas de questões, né, assim, com as crianças, né, assim, não só para as crianças, mas com elas, né, também. Espero ter te respondido. Respondeu sim, obrigada, Gustavo. Acho que o Marcos travou. Oi, voltou. Voltou? É a Paula, né, que faz a pergunta agora. Paula, contigo, tudo bem? Oi, bem você. Tudo bom? Gustavo, que bom te encontrar aqui também, Tudo bem? Nós estamos aqui parceiros em mais de uma situação, né? Que bom. Tudo bem, né? Adorei, tudo bem, gostei muito, eu estudei história também, trabalhei bastante com isso, então, acho tão, gosto muito, acho tão importante essa localização que se fez, né, de localizar historicamente o significado da infância é fundamental, né? a gente poder ter essa visão, eu concordo totalmente com você que isso é importante, adorei. E você escolheu um historiador super bom, enfim. E aí, eu ia te dizer uma coisa, sabe o que você estava falando? Não é nem pergunta, são os comentários. eu me lembrei de duas frases do Jung que para mim são muito especiais com relação à criança que ficaram sempre para mim, né? Uma, quando ele disse que a criança é moldada como cera pela personalidade dos pais. Nem me lembro em que texto é isso. Então, eu estava pensando no que você falou, né? Criança moldada como cera, quer dizer, a personalidade dos pais, então, e as necessidades deles, que é o que você estava dizendo, né? Seriam capazes de quebrar as características com as quais a criança nasceu, que é o caso que a gente vê, por exemplo, dessa literatura sobre trauma agora, né? Trauma precoce, enfim, quer dizer, geram crianças, isso gera crianças traumatizadas, né? Se a criança vai cumprir um papel na família, no casal, nas frustrações de um ou de outro, enfim, né? E daí a outra frase também que eu acho tão interessante, tão bonita dele, que ele diz que a educação é a maior promotora de complexos nas crianças, né? Sim. Em geral, é adolescente também, mas nas crianças em geral. E eu estava pensando na posição básica lá do Jung que difere do Freud com relação ao nascimento, que a gente, a criança nasce com características de personalidade, né? Claras, né? Sim. Então, enfim, estava pensando nisso, se quiser fazer um comentário, dizer como é que você vê isso. Bom, essas duas afirmações dele, então? É bom você ter falado dessas afirmações, né? Porque eu acho que exemplifica bem o que eu estava conversando aqui com o Marcos agora há pouco, né? Que é assim, veja como a gente pode ler essas frases de maneira muito diferentes, né? com olhares muito diferentes. Então, assim, num olhar, né? Você entende, assim, né? O Jung fala assim, a criança é moldada como cera pela psique dos pais, assim. Pela personalidade, né? Pela personalidade dos pais, né? Uma coisa assim. Então, assim, como assim, né? Cadê a individualidade da criança, né? Cadê ela ali? A gente pode ler, a gente lê a primeira vez de uma maneira, mas quando a gente contextualiza, entende, e volta com uma verdadeira atenção ao texto do Jung, você entende que o que que o Jung... Como é o método do Jung, né? O Jung, ele é um empirista, de fato, né? Então, ele está trazendo aquilo que ele vê, né? Ele está descrevendo fenômenos, né? Acho que é importante ter essa noção ao se trazer do Jung, né? O tempo todo ele está falando disso, ele está descrevendo fenômenos, né? Esse é o método dele. Ele não está produzindo conceitualmente, mas dando nomes àquela experiência que ele vê. E é exatamente o que essa frase está dizendo. De fato, o que ele estava observando é as crianças sendo moldadas como cera pela psique, pela personalidade dos pais, né? Então, assim, é isso que ele está enxergando ali, né? No entanto, se tem também uma perspectiva crítica que dá resposta. Por exemplo, aí você entra na segunda frase, né? Que é a questão dos educadores, né? Eu lembro de uma outra, inclusive, que ele fala, assim, que os educadores são autômatos em forma de gente, são, assim, robôs em forma de gente. E eles deviam prestar atenção era nisso, isso tudo nessas palestras para os educadores, médicos, canalistas. Então, assim, tem uma crítica que dá resposta à própria posição que ele está colocando. E considero, né? Aliás, aí, é uma questão com a posição empirista do Jung, né? Eu considero que essa posição empirista é necessária, faz parte do método dele, mas não nos pode impedir de olhar de maneira crítica para o que estamos vendo. Então, assim, aí que está, né? Uma questão aí. Acho que as frases do Jung precisam ser olhadas de que forma, né? Assim, se a gente não contextualiza, se a gente não entende as críticas que estão sendo feitas, as posições que estão existindo naquele momento, é difícil realmente achar que tem algum valor, né? Assim, naquelas posições. Mas está aí, né? E tem um valor. E essa crítica que ele faz à educação é muito, muito, muito pertinente, né? É uma crítica que é extremamente atual. A gente continua com o mesmo modelo praticamente, né? Assim, educacional. Nas suas bases, é o mesmo modelo da época do Jung, né? Assim, então, o que é que a gente está produzindo? Que infância que a gente está produzindo com isso, né? É uma pergunta que o Jung está se fazendo na década de 20, né? Cá estamos ainda tentando respondê-la e dar saídas para isso, né? Então, assim, acho que é uma perspectiva fundamental, né? Obrigada, Gustavo. Ótimo. Obrigado a você. Obrigado, Paula. Martinha, querida. Oi. Obrigada, Gustavo. Oi, Martinha. Gostei muito. Tudo bem? Eu achei muito interessante, assim, a sua palestra, né? E aí, eu até fui buscar um livro porque eu consegui achar que naquelas conferências de Jung, as conferências, os fundamentos da psicologia analítica, as conferências, e aí tem no final, assim, da quarta conferência, se eu puder, é só dar uma lidinha, porque eu acho que também fica uma coisa meio engraçada aí dentro dessa forma do Jung se expressar, né? Que ele fala assim, quanto à pergunta sobre crianças, tem havido nas últimas décadas uma tal polêmica sobre elas que normalmente coço a cabeça durante as palestras e fico pensando. Será que todo mundo aqui é parteira ou babá? O mundo não é principalmente formado por pais e avós? Os adultos é que têm problemas. Deixem as próprias pobres, crianças, em paz. O que faço é puxar as orelhas da mãe, não da criança. São os pais que transmitem as neuroses dos filhos, né? E aí eu acho muito interessante, porque primeiro acho muito engraçado a forma dele falar isso, e acho que isso que você está falando, né, Gustavo, assim, as formas de Jung tratar, né? Quer dizer, que eu acho que ele não está desconsiderando a criança enquanto indivíduo, né? ele estaria colocando talvez mais a ênfase mesmo nessa questão, né? Dos pais. E eu também fiquei pensando, né, há um tempo atrás, a gente até fez umas palestras, né, na época da Rubedo, sobre a questão de infância, né? E que, assim, tinha me passado, assim, que talvez Jung não tivesse, vamos dizer assim, se dedicado também a esse tipo de terapia da criança por ele literalizar o arquétipo da criança na criança viva, né? Mais ou menos, né? O arquétipo nesse sentido. O arquétipo tem toda a potencialidade, tem o futuro, se, né, esse arquétipo da criança nesse sentido, né? Se você não atrapalhar, ele desenvolve sozinho. Então, quem atrapalha esse contexto? Não sei, o que você acha se isso teria a ver, assim, nessa forma? Bom, Martinha, obrigado pela sua pergunta. Assim, voltando ao começo, né, a frase que você leu, né, acho que, assim, é um texto que está marcado pela informalidade, né, assim, da palestra, da conferência, né? Então, ele é até meio debochado, assim, né, parece um pouco. Mas, de fato, né, assim, acho que fica clara essa posição crítica aí, né, mais uma vez. E o que eu ia comentar sobre isso, na verdade, é que é uma perspectiva que eu utilizo bastante também no trabalho com crianças, assim, trabalho com crianças, a clínica Jungiana com crianças, conforme eu a executo, assim, né, eu trabalho também bastante com os pais, mas não de uma perspectiva exatamente pedagógica, que o Jung entende que essa perspectiva pedagógica, né, assim, ela tende a uma perspectiva patológica, que tem a ver justamente com essa projeção, esse furor, essa obsessão por essa questão e por dizer como é que tem que ser, enfim. Então, ele vai dizer que isso tende a um patológico, então, assim, eu entendo que para trabalhar com crianças, a gente tem que trabalhar com a criança, com os pais dela, mas não de uma perspectiva pedagógica, ou seja, não estamos aqui para ensinar aos pais como fazer, né, assim, estamos aqui, como ele disse, acho que para puxar a orelha em certas situações, em certas questões, ou seja, puxar a orelha em que sentido, né, justamente trazendo as questões que os pais colocam que estão interferindo ali, né, no tratamento da criança. Então, é trazer para os pais a responsabilidade deles mesmos sobre isso, né, assim, e colocar para eles aquilo que eles não estão enxergando em relação à própria transmissão geracional que eles estão fazendo. Então, eu acho que esse é um trabalho fundamental, assim, é uma postura que é bem diferente, por exemplo, de outras abordagens, né, quando a gente pensa até na psicanálise, né, assim, é um trabalho que passa pelos pais de outra maneira, né, essa maneira que o Jung propõe, acho que é uma maneira muito singular e muito interessante, assim, que tem efeitos bem, bem diferentes mesmo. E aí, essa questão, né, sobre o próprio Jung, né, assim, literalizar o que seria um arquétipo da criança, eu não sinto que é isso, assim, eu não sinto que ele literaliza esse arquétipo, não sinto que ele toma um pelo outro, pelo contrário, acho que ele faz uma diferença bem radical entre as duas coisas, quando ele está falando do arquétipo da criança, ele está deixando bem claro que não é para ficar falando de criança e não levar a criança real como se fosse o arquétipo e quando ele está falando da criança real, ele não está colocando isso no campo do arquétipo, assim, então, entendo que ele não literaliza isso e que, na verdade, o que existe ali enquanto produção histórica naquele momento é justamente uma aproximação dessas duas coisas, né, assim, então, é aquela produção social ali que está aproximando a criança real de uma imagem arquetípica da criança, o que a gente chama de criança, né, assim, que é a imagem justamente da novidade, da salvação, daquilo que vai trazer uma redenção, né, então, é a própria contexto, a própria época, a própria produção histórica que está aproximando essas duas coisas que não deveriam ser aproximadas, né, assim, que o Jung marca, inclusive, uma diferença radical entre elas, então, eu entendo que é justamente o oposto, né, assim, existe uma tentativa de separar essas duas coisas e o que está acontecendo e o que tem geopatológico é justamente essa junção, né, que a gente projete na criança, que a gente literaliza na criança uma imagem de uma outra coisa, né, assim, um interesse que é ali do adulto, né. Não, só um instantinho, eu acho que eu me expressei mal, o que eu estava, pensando, não é que houvesse essa visão do Jung, o que eu pensei quando ele faz essas colocações, tipo, que a criança não precisa de tratamento, né, quem precisa de tratamento seriam os adultos, como se a criança por ela mesma, porque eu acho que é super importante exatamente, não, a terapia mesmo para a criança, você mexer com ela, né, então, o que eu tinha pensado era isso, quer dizer, de uma certa maneira, o Jung, assim, ele dizer, né, ele olhar essa criança, não como a criança problema, né, mas a criança que, ela fica problema por causa desse entorno, então, ele estaria, entre aspas, misturando essas potencialidades, porque eu acho que, como você está falando, a criança como indivíduo, né, ela não é o arquétipo da criança, né, então, eu acho que, perfeito o que você falou, exatamente isso, por aí mesmo. Sim, então, eu acho que, sim, assim, é uma questão que, que tem a ver, né, com, eu acho que a posição dele é muito, assim, não só de olhar, inclusive, para a patologia, né, assim, acho que tem textos ali que ele fala justamente das crianças, da potencialidade das crianças, né, aquele texto, O Bem Dotado, eu acho que fala muito sobre isso, não acho que tem também uma, assim, uma, uma ruptura com a análise de crianças, acho que não, acho que ele, ele, um dos textos também que está nesse volume, né, é justamente uma introdução a um livro da Frances Wicks, né, que é uma analista de crianças, que traz ali casos clínicos, no livro, e ele comenta esses casos clínicos, tem texto que ele fala sobre categorias patológicas mais comuns na infância que a gente vê ali, então, assim, tem muito, tem material, na verdade, tem uma produção, né, assim, sobre essa clínica, esse caso clínico, o caso ano, acho que tem indicações bem interessantes, assim, então, acredito que tem, assim, é claro, né, nós não estamos aqui para dizer que o Jung disse tudo sobre crianças, o que é uma perspectiva completa, né, assim, claro que tem falhas, né, e considero também que tem, que tem lacunas, né, e que outros analistas tiveram que trabalhar muito por essas lacunas, e que, enfim, o próprio campo, né, ainda tem muitas lacunas hoje, né, então, assim, considero também que existem muitas lacunas, mas acho que é preciso a gente pegar, assim, né, não jogar o bebê com a água do banho, né, aquele ditado, assim, né, a gente precisa pegar ali o que tem realmente de indicação e seguir a partir daquilo que eu acho que dá numa perspectiva bem interessante, num modo de trabalhar bem interessante com a criança, né. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Martinha. Eneida, contigo. Boa tarde a todos, gente, obrigada por esse encontro, é um nutridor, né, a clínica da infância dentro da psicologia analítica, ela ainda sofre um preconceito importante porque não existe um capítulo, um livro ou uma matéria totalmente escrita por Jung. Ainda ontem eu ouvi de um conhecedor da obra de Jung, Jung não fala sobre a clínica infantil, Jung, assim, nem foi, a pessoa foi até grosseira comigo, né, mas, assim, isso me traz uma, um alento ouvir essa sua fala hoje, Gustavo, porque nós chegamos ao século 21 e vimos o crescimento do valor que a infância tem por si só, o respeito que a infância também exige e também constituiu ao longo desse tempo. E é esse ser infantil que será o adulto amanhã, né, e hoje nós podemos ver o sofrimento na infância, vemos crianças em sofrimento psíquicos importantes. Não é só a patologia, não é só o autismo, não é só as crianças com microcefalia que está chegando agora na clínica, principalmente aqui no Nordeste, não é só as crianças com Down, mas outros tantos sofrimentos que as crianças têm e que a clínica abarca essas crianças e traz um alento e um fortalecimento, né, quando a gente vê o trabalho da própria Dora Krauf na caixa de areia, né, o quanto ela nos permite crescer. No desenvolvimento da personalidade, eu, ao ler esse livro e eu sempre me reporto a ele, eu vejo ali um guia para a gente olhar para aquele texto e fazer um paralelo com a infância. E eu gostaria de saber de vocês sobre este link, né, desse texto de Jung do desenvolvimento da personalidade e a infância propriamente dita. Obrigada. Eu que agradeço, Neire, que bom que você está mais aliviada aí, né, acho que a ideia é um pouco essa mesmo, que a gente possa produzir juntos, né, assim, um sobre o outro também, né. Esse livro, né, esse volume, na verdade, desenvolvimento da personalidade, ele é composto de vários, vários textos diferentes, né, assim, ao longo de também décadas, assim, né, e para pessoas diferentes, em geral, para educadores, médicos, então, tem vários textos ali, né, de vários momentos diferentes, e nessa pesquisa eu trabalhei, assim, principalmente com esse volume, né, com esse volume e com seminários sobre sonhos de crianças. Então, assim, as análises que eu estou fazendo realmente sobre a posição de Jung estão ancoradas nesses textos. Eu acho que é o que a gente tem nas obras coligidas, né, que não são completas, sobre a infância que o Jung disse, né, agora, mas acredito que seja um livro que é preciso ler, assim, com bastante cuidado, né, assim, acho que é justamente porque geralmente se lê sem essa perspectiva, né, sem esse endereçamento, sem esse contexto, sem entender de fato qual é a denúncia que está sendo proposta, né, e quais as saídas que estão sendo propostas também ali, né, então se tende a ler esse livro, né, assim, com, como assim, passagens muito interessantes e passagens muito deprimentes, assim, né, sobre a infância. E é isso, né, assim, acho que a gente precisa ler ele com cuidado, precisa ler ele, voltar e ler mais de uma vez, né, assim, mas tentando justamente pegar, acho que esse ponto, né, assim, essa perspectiva que pode nos ajudar tanto, né, assim, nesse trabalho eu fiz um capítulo só sobre o que que é o pensamento de Jung sobre a infância, tentando justamente não focar nessa, no lado ruim, por assim dizer, né, ou nesse lado lacunar, mas justamente naquilo que ele traz como contribuição, como caminho, como olhar para a criança, não tem um capítulo que é só sobre as contribuições, de fato, assim, sobre pensar a criança. E que eu acho que, assim, é interessante justamente para a gente se nortear, né, assim, acho que é o material que a gente tem, né, hoje, ele geralmente fala de crianças também em outros lugares, né, de passagem, mas tem uma produção mais rica, realmente, foi coligida nesse volume aí. Também no final da minha dissertação tem uma linha do tempo, né, que eu montei com todas as obras, né, sobre a infância de Jung, Neumann e Ford, assim, né, em ordem, e isso permite que a gente veja, inclusive, né, assim, que obras influenciaram quais, né, quais estavam disponíveis, quais não estavam, e que caminho que é possível fazer, assim, seguir, né, para poder ler também as coisas sobre a infância na psicologia analítica. Onde a gente tem acesso ao seu texto, ao seu artigo? Vou até colocar aqui, se você colocar meu nome, né, Gustavo.elosantos no Google, você vai talvez achar no site da UFSJ também, do programa, você vai achar, mas eu já vou até colocar aqui nos comentários, até aberto aqui. Muito obrigada. Obrigado, Eneida. Gustavo, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar o nosso encontro. queria dividir contigo uma questão. Você acha que a gente pode pensar que uma boa análise, essa coisa é meio vaga, uma boa análise, mas é aquela que nos permite também reinventar uma infância para o sujeito? não é tarefa da análise produzir uma infância para o sujeito? A partir do momento em que a infância cronológica não nos interessa muito, mas nos interessa a infância como esse campo de fantasia, esse espaço onde a fantasia atua e que na clínica a gente vai fantasiando esse lugar que um dia a gente acreditou ser a infância propriamente dita. Faz sentido para você essa ideia? Faz, agora você está falando da análise do adulto ou da análise da criança? Pois é, do adulto, do adulto, vamos lá, do adulto, restringir ao adulto. É, porque, assim, eu estava primeiro entendendo como da criança, mas depois eu fui entendendo como do adulto, essa pergunta. E, assim, eu acho que a análise é de fato, né, assim, o processo de nos entregarmos a fantasia, né, assim, ou de fazer, de dar lugar, né, e dialogar com a fantasia, né, assim, que é uma dimensão na psicologia analítica objetiva, né, então, assim, a gente precisa, na verdade, dar lugar a essa fantasia, né, assim, individuação é a realização da fantasia no indivíduo, né, assim, então, é algo que se faz na gente, né, e, quando a gente fala de subjetividade, né, na psicologia analítica, eu lembro que eu ouvi de um professor também, o professor Mário Damião, na dissertação dele, ele escreve e já falou uma coisa também interessante sobre isso, que é subjetividade na psicologia analítica é linguagem, ou seja, é produção de narrativa, uma produção que está ordenada a um campo semântico, objetivo e espontâneo, mas que se produz como linguagem, né, no nosso falar da análise dele. Então, é, numa análise de um adulto, né, eu entendo que, de fato, a gente pode reconstruir uma infância, né, falar dela de outro jeito, reimaginá-la, né, fantasiar de outro jeito, escutar o que que as fantasias que estão no atemporal, né, assim, trazem pra gente, né, assim, fantasias que, às vezes, são de lá da própria infância, né, assim, o próprio processo de, é, um outro com a análise, mas o próprio processo de pesquisa também teve muito disso, né, assim, de ouvir as fantasias que apareciam sobre a infância, eu vi uma produção sobre a infância que tava se fazendo, né, assim, no sujeito pesquisador ali, e fantasias que vinham da minha própria infância, né, também, então, é, acho que, assim, a análise é esse espaço mesmo, né, a análise do adulto é o espaço de reimaginar a sua infância, de reimaginar a sua história, de fazer novos arranjos, isso é subjetividade em psicologia analítica, né, uma dimensão que está dada, que é a fantasia que a gente faz com ela, né, já uma análise da criança, aí eu já não entenderia dessa maneira, que é o lugar de produzir uma infância para aquele sujeito, acho que é também de produzir a infância com o sujeito, aquele sujeito criança que está ali, mas é um outro lugar, né, também, é uma infância que existe, né, ainda, assim, né, ela não existe só enquanto imagem, né, assim, a gente não se, a gente, quer dizer, não é que não existe só enquanto imagem, mas, a gente, na infância, a gente está inserido, né, assim, nessas fantasias e, enquanto adulto, a gente está, assim, rememorando, né, memória, né, que é imaginação qualificada pelo tempo, como você traz algumas vezes, né, então, é outro processo mesmo, mas acredito que, se o sujeito trouxer, se a fantasia trouxer, se for interessante, claro, assim, sempre dizer sobre a infância e como a gente imagina e questionar isso, né, reposicionar a nossa linguagem em relação a isso. Meu amigo, obrigado. Quero te agradecer pela tua presença, pela oportunidade de você trazer um tema que, como a gente viu aqui, não é um tema, apesar da gente saber que tem estudos sobre, tem uma bibliografia, sobre, mas particularmente penso que aqui no Brasil isso ainda é um território pouco explorado, com pouca produção teórica, né, a gente viu a Ana Maria que está aqui, que tem um ótimo trabalho sobre isso e tal, e acho que você está entrando nesse grupo para poder ampliar, qualificar o tema. Obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente, dividir tua monografia, só tenho a te agradecer, tá bom? Eu que agradeço, que honra, que prazer, que delícia, que festa estar aqui, né? Seja sempre bem-vindo. Vamos fazer mais vezes. Seja sempre bem-vindo. Novos convites virão, tá bom? Um abraço, um beijo, obrigado a todo mundo, gente, que esteve aqui também, presente. Foi muito gostoso estar com vocês, tá? Obrigada demais, viu? Demais. Você não sabe o quanto você me aliviou. Que bom. Qualquer coisa, gente, pode falar comigo também aí, Rede social, WhatsApp, tem Instagram aí, né? Vou até deixar o Instagram aqui, se siga o Gustavo Pompelo, né? Que tem meu contato lá, vocês podem falar qualquer coisa comigo, tá? Abraço. Obrigado, viu, gente? Pessoal, obrigado. A gente volta daqui a 15 dias, né, Lu? 24 de junho. Uma pessoa que se chama Marcos Quintaz. Vamos dançar um forrozinho? Um forrozinho com o Marquinhos? Acho que vai valer esse aí, pessoal. Com certeza. Nos vemos lá. Nos vemos daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo. Tchau, beijo, pessoal. Tchau, tchau, abraço. Feliz dia dos namorados, galera. Tchau, já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.